Bom, rapaziada, bora comentar aqui um pouquinho dessa variação de formação do nosso treinador e também sobre reforços. Porque vem se falando aí durante a semana do Remo contratar jogadores, existem posições específicas, eu até gravei um vídeo já falando sobre isso. Mas nesse vídeo aqui, eu quero falar com vocês referente a essa mudança de escalação, de formação que o nosso novo treinador utilizou. E que a princípio, pelo menos em termos de resultado, funcionou. O Remo venceu e o Rodrigo Santana estreou muito bem no clube do Remo, com vitória. Mas tem algumas ressalvas e tem algumas situações que a gente tem que comentar aqui, porque é de suma importância. Nós como torcedores também, que buscamos acreditar que o Remo possa ter dias melhores, a gente tem aqui também que fazer essas ressalvas. Mas eu quero muito saber sua opinião também sobre isso que eu vou falar aqui agora. Quero saber se você concorda comigo ou não, se você discorda e por que você discorda. Deixa aí nos comentários, tá? Quero a sua participação aqui também. Nesse vídeo aqui, a gente vai comentar essa alteração de formação. Mas antes disso, esse vídeo aqui, rapaziada, é patrocinado pela Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Brasileirão acontecendo aí, Série A, rodada. Teremos também aí a Série B, alguns jogos, Série C, jogos atrasados da Série C, né? Dos clubes do Sul, Caxias, São José e Ipiranga. Então, pra você observar e também fazer a sua fézinha aí, tá? Clica agora aqui, primeiro comentário fixado. Estamos com 536 cadastrados, chegando a 550 cadastros. Vamos te dar uma camisa do Clube do Remo, tá? Na temporada passada. Então, se você aí ainda não se cadastrou na Bete Nacional, cadastre-se aí pra concorrer a essa camisa. Esse vídeo também, rapaziada, ele é um oferecimento aí de, né? Lipnet, se você não foi ainda na Lipnet lá, que é uma internet ilimitada da TIM, só entrar em contato com a Lipnet, tá? O telefone da Lipnet na tela pra você aí. Entre em contato com a rapaziada da Lipnet, adesão apenas 15 reais pra você aí, que é inscrito aqui no canal. Também, esse vídeo, rapaziada, ele é patrocinado aí pela Calotinha Lanche. Calotinha Lanche também patrocina a gente aqui. Vá lá, né? Eles ficam localizados no bairro da Pedreira, esquina com a Doutor Freitas. Mas, o telefone tá na tela pra você aí, você pode comendar também. Coxinhas a partir de 7 reais. Tudo isso você encontra lá na Calotinha Lanches. E também, esse vídeo aqui, meus amigos, ele é patrocinado aí pela Ótica Bela Jô. Se você não foi na Ótica Bela Jô, o telefone tá na tela pra você aí. Comprando óculos, a partir de 250 reais, você ganha uma camisa personalizada do Clube do Remo. Se você fizer o seu exame lá na Ótica Bela Jô e comprar o seu óculos, você ganha aí o exame totalmente grátis. Não, você só tem vantagens, só chega lá e dizer que é inscrito aqui no canal, tá bom? Então, amigos, sem mais delongas, né? Bora pro vídeo. Bora lá, galera. Bora comentar aqui um pouco essa variação, essa alteração de formação, né? Do 4-3-3 do Paraguaio ou do 4-2-3-1, né? Que ele utilizava aí. Pro 3-5-2 do nosso novo treinador, o Rodrigo Santana. O Remo estreou quando o Sampaio Correia, né? Aliás, o Rodrigo Santana estreou quando o Sampaio Correia. O Remo venceu por 2x1. Teve aquela série de fatores, né? A reclamação da galera porque o Remo morreu fisicamente e isso, de fato, é algo que tem que ser pontuado e pautado, né? Essa questão da forma física dos jogadores do clube do Remo. Mas teve muita gente reclamando da postura defensiva, né? Gente falando que o 3-5-2 é um time retranqueiro, é um time defensivo. Eu não concordo com isso. O Guardiola, muitas vezes na Premier League, ele jogou no 3-5-2, né? O Bayern de Munique, em 2020, foi campeão da Champions League jogando no 3-5-2, né? Só que são jogadores, são zagueiros de qualidade, que tem uma ótima saída de bola. Não que eu não ache que o Ligia, para uma Série C, ele não tem uma ótima saída de bola, tá? Mas eu estou usando esses dois clubes como exemplo aqui. Por quê? Porque foram campeões? Não. Porque eles eram times ofensivos, jogando com 3 zagueiros. O Guardiola, o City do Guardiola, é um time extremamente ofensivo. Sabe qual é a diferença também? É que esses clubes, eles retêm a bola. Eles têm o domínio da bola. E isso é importante. Era isso que eu também, muitas vezes, bati aqui na tecla, quando o Paraguai era o treinador. O Remo, em jogo nenhum, o Remo tinha posse de bola. O Remo dava a bola para o adversário, esperava o erro do adversário para tentar criar alguma jogada. E jogando em casa, um clube que tem um orçamento de mais de um milhão, ele não pode jogar como um time reativo. Ele tem que jogar como um time que vai para cima. Ele tem que tentar fazer o gol a todo instante. De maneira organizada, como eu disse para vocês, com a posse de bola. Posse de bola, não quer dizer muita coisa quando você utiliza ela na sua defesa. Mas quer dizer muita coisa quando você utiliza ela no ataque. E essa variação com três zagueiros, além de dar uma consistência defensiva para o time, ela também te dá possibilidades de você jogar que o Remo não tinha. Por exemplo, nas laterais. O Remo não tinha jogadas nas laterais. Era o Helder e o Tales. O Tales subia mais ou menos e o Helder é aquilo ali, né cara? Não tem muita coisa. E o nosso lateral esquerdo de hoje, o Raimar, ele tem uma deficiência muito grande. Que é o apoio na defesa. Ele é muito ruim defensivamente, o Raimar. Mas, ofensivamente, ele é muito bom. E isso, talvez, com o Bruno Bispo ali na esquerda. É óbvio, os dois sofreram muito na mão do Pimentinha. Mas também muito pela questão do cansaço físico e pela qualidade que o Pimentinha tem. E todo mundo sabe disso, né? Esses dois podem dar uma boa liga por ali. Se você arrumar um ponta, um ponta esquerda. Pode ser também uma ótima opção de variação de formação. Porque o Raimar, ele pode muito bem subir e esse ponta ficar. Ou vice-versa, né? Do lado direito, nós temos um problema um pouco maior. Por quê? O Tales, que era o lateral titular, se machucou. Não volta mais esse ano. O Diogo Batista, né? Que chegou. Ele fez uma única partida. Que foi a estreia também dele. Junto com o treinador. E não agradou muito, né? Ele fez uma partida razoável, posso dizer assim. Mas, tem que ter uma sequência, na minha opinião, né? Prefiro ele que o Vidal. Não tenha dúvidas disso. Então, eu acho que ele tem que ter uma sequência ali. E, eu torço muito para que o nosso treinador, ele recupere o Pedro Vitor nessa posição. Porque o Pedro Vitor é o nosso melhor atacante. Nosso elenco. E ele pode muito bem nos ajudar ali na ponta direita. Então, nós temos algumas opções pelas alas, né? O meio de campo, aí precisa contratar. Aí precisa contratar. Não tem outra alternativa. Nós temos duas opções para primeiro volante. Curuá e João Afonso. E assim, gente. Com todo respeito aos profissionais. Com todo respeito aos jogadores. Mas, eles não tem nível para jogar uma Série C. Hoje, não. Nenhum dos dois. O Curuá, ele está há cinco temporadas. Quatro temporadas, né? No Remo. Na quinta agora, né? Quantas partidas boas o Curuá fez? Enumera para mim e fala para mim aí. Quantas? Nesses quatro anos que ele está no Remo. Se ele fez dez partidas boas, foi muito. Então, gente. Não dá para confiar num jogador como esse. Que não tem uma regularidade. E o João Afonso. É difícil, né? Difícil até a gente comentar aqui. Então, o Remo precisa ir atrás de um primeiro volante. O Jundin D. Ele se encaixaria perfeitamente. Nesse esquema aí do treinador. Principalmente nesse estilo de jogo. Na minha opinião. Ou você pode arrumar uma solução. No elenco que está aí. O Adson, por exemplo. Eu prefiro que coloque o Adson no lugar do Curuá. Eu prefiro que faça isso. E libere um pouco mais o Jadson. Tem a questão do Matheus Anjos. Que está voltando de lesão. Tecnicamente muito bom jogador. Tecnicamente. Eu espero que ele se adeque. A esse estilo de jogo também do nosso treinador. Se não. Pode ir embora. Não vai fazer a mínima falta. Tá? Qualidade ele tem. Mas até hoje não conseguiu se firmar. Nesse time do clube do RMC. O cara que a gente esperava que fosse. Aquele cara que fosse o cérebro da equipe. O cara que tivesse ali o domínio de jogo. De fato. Até agora o Matheus Anjos não foi esse cara. Sobre a centroavância. Não vou falar do Ribamar. Vocês sabem. É pedra cantada aqui. Então não vou ficar perdendo o meu tempo. Mas eu tenho uma esperança no Ítalo. Eu tenho uma esperança ainda no Ítalo. Porque o Ítalo. Ele nos últimos jogos. Ele se mostrou um cara muito voluntarioso. Dentro de campo. Não é mais aquela preguiça. Ele tenta. E na linha. Esses últimos jogos agora. Esse último jogo agora. Contra o Sampaio Correia. Ele deu algumas opções para o Raimard. Teve um lance ali. Que o Raimard antes do gol. Que o Raimard bate a bola cruzada. E ele já está ali dentro da área. Ali esperando. E é isso que a gente espera dele. E eu acho que. Se o Remo conseguir se encaixar. Um cara que vai se dar muito bem nesse time. É o Ítalo. Porque qualidade ele tem para fazer gol. Isso aí a gente já viu. A gente sabe disso. Só que a bola tem que chegar no cara. A bola tem que chegar nele. Eu queria que ele tivesse todas as oportunidades. Que o Ibama teve. Tenho certeza que ele teria feito metade daqueles gols ali. Metade. Matheus Lucas. Acho que. Muito pela questão. De não ser um cara conhecido. E tal. Também não acompanho muitos treinos do Remo. Não sei se ele vai mal nos treinos. E o Kanu é da base. Sobre a lateral direita. Só para encerrar o vídeo aqui. Eu tenho também uma dúvida. No início do ano. Muita gente falou sobre o Kadu. Vocês lembram? O Kadu da base. Inclusive o Catalá. Ele comentou. Que era uma promessa. Que poderia render para o Remo bons frutos. Que ele ia utilizar o menino. No Campeonato Paraense. O que aconteceu com o Kadu? Ele está ainda no elenco. Ele está ainda no Remo. Ele foi um emprestado. Ninguém falou mais nada. Eu fui atrás também de informações. Não consegui. Respostas referentes a isso. Por que não. Dar uma chance para ele. Jogar de ala. Infelizmente o Tales se machucou. Mas eu acho que o Tales ia conseguir se recuperar. Jogando nessa formação. No 3-5-2. Você lembra que eu pedi isso no início do ano. No 3-5-2. Para poder ter uma consistência defensiva. E os alas. Os laterais. Se tornarem alas. E se preocuparem mais com a parte ofensiva. Do que com a defensiva. Óbvio. Eles tem que voltar para ajudar na recomposição. Mas tem que ajudar também na parte ofensiva. Então. Esse é o meu questionamento sobre o Cadu. O que aconteceu com esse menino? Por que ele não está jogando? Se ele não é aquilo que todo mundo pensava. Queria muito saber. Entendeu? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Sobre tudo isso aqui que eu falei do time do Remo. Se você tem esperança que o Remo vai virar a chave. E vai dar a volta por cima nessa Série C. Que o Remo vai se classificar para o quadrangular final. Meu irmão. A dificuldade agora é a classificação para o quadrangular final. Chegando lá. Aí. O Remo vai ter possibilidade de contratação. Vai ter possibilidades reais de acesso. Porque aí todo mundo se iguala. Ali todo mundo se iguala. O primeiro. Ele pode até estar jogando melhor. Mas ele fica igualado com o oitavo. Não tenha dúvidas disso. A gente tem exemplos aí. De times que se classificaram na bacia das almas e subiram. O Cura e o Vitória são duas equipes. Que são exemplos bem recentes sobre isso. Então deixa aí nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião. Até o próximo vídeo rapaziada. Tchau.